Fala-lhe ao ar C Night Fala, chapa louca Fala, chapa louca A nariz de cão e o da gente Nunca foi quente, surpreendente Come-te do chão, leite de gato Come-te, volta, amor, que eu volto A nariz de cão e o da gente Nunca foi quente, surpreendente Come-te do chão, leite de gato Come-te, volta, amor, que eu volto Volta, volta Volta, volta, volta Volta Corre-te, volta, deixa Com o do chão, leite de gato Seguro, leite de gato Com o do chão, leite de gato Seguro, leite de gato Com o do chão, leite de gato Acolo, leite de gato Bota de água suja Rasga, ganga, gasta Todo o dedo tato Só por dentro dela Só nascendo o dia E tá-se deste lado Louca Boca Roupa Boca Porca Fequente 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 Nariz, viel, cego clothient Nunca foi que Fequente Come-toi, chão Legar-te, come Volta, amor, cão, volta Nariz de cão e toda a gente Mas não cá foi quem te surpreende Come do chão, leite de gato Come, volta, amor, cão, volta Volta, morcão, tá de larga Do chão, come, bicho, serão Vens de volta pra cá Lá viu em um nariz de cão Nunca quis que no chão Volte como um morcão Solta, solta pra ti Porque a roupa Porque a roupa Porque a roupa Toda, solta pra ti Não quer que na rua Porque a roupa